Gosta de brincar com bebês LOL Surprise? Então a coleção de truques de hoje é pra você! Vamos dar um banho, fazer alguns copos elegantes, cozinhar em uma mini cozinha LOL Surprise e fazer alguns pijamas engraçados! Você aprenderá tudo isso e muito mais no vídeo de hoje! Para o primeiro truque, pegue uma caixa com esse tamanho Tire tudo de dentro Corte um pouco para fazer uma porta Instale as prateleiras de plástico no interior Insira as peças transparentes de uma lanterna no compartimento inferior Cole um pedaço de papel rosa sobre a abertura da caixa Esse será um display com leitura de temperatura Faça um pequeno orifício na parte de trás do refrigerador Insira uma lâmpada LED com pilhas Agora o seu mini refrigerador irá iluminar o seu mini mundo Coloque alguns adesivos na geladeira Como você pode ver, a geladeira se encaixa perfeitamente no interior da cozinha LOL Surprise E agora, você precisará de metade de uma cápsula da LOL Surprise E um gancho de plástico com ventosa Cole o gancho dentro da banheira Cole com cola quente um botão preto e um botão branco para as alças Cole duas pérolas no fundo da banheira Cole a outra no outro lado no papel de scrapbook Insira dois palitos de madeira nos orifícios da banheira Prenda outro no topo Pegue uma linha turquesa e faça duas tranças Passe na chapinha e solte-as Cortinas onduladas estão prontas Pendure-as no suporte O resultado é uma linda banheira para uma bebê LOL Surprise Agora ela pode mergulhar no banho como quiser Em seguida, você precisa de uma pipeta de plástico Corte a ponta longa Agora temos um pequeno contêiner Corte o fundo e cubra o interior com tinta branca Cubra a outra garrafa com rosa Sele os fundos com cola quente Cole os rótulos Agora suas bonecas têm um conjunto completo de produtos de higiene Eles são tão fofos! Para essa ideia, você precisará de uma toalha velha Recorte um pequeno retângulo dela Faça um encaixe Remova o extra de um lado O resultado é um corte em forma de onda Cole a parte de cima com cola quente Corte uma bela barbatana no final Está quase pronto! Decore o rabo com semi-pérolas peroladas Sua boneca LOL Surprise é uma verdadeira pequena sereia agora! E é tão bom deitar em seu berço com um cobertor tão aconchegante Para o próximo artesanato para LOL Surprise Você precisará de contas multicoloridas Um pedaço de papelão E um arame Cubra o papelão com papel colorido Aplique uma gota de cola na borda E insira a ponta do arame Enrole as contas sobre ele Dobre alguns arcos com o arame Cole com cola quente a borda restante no suporte O jogo de labirinto para sua bebê LOL está pronto E levou apenas alguns segundos Agora ela terá algo para fazer Enquanto a mamãe estiver ocupada Também temos uma tarefa para esse pote de chips Corte o fundo com um estilete Corte o anel a partir do topo Pegue pequenos espetos de madeira E cole-os ao redor do perímetro da tampa Anexe o anel no topo Cubra os lados com um tecido transparente Decore a parte superior e a parte inferior Com tira GBA brilhante Cole quatro contas com pernas no fundo Enche o cercado com bolas coloridas Sua bebê LOL está super feliz Agora ela pode ter uma hora extra na piscina de bolinha E agora pegue dois pompons E um arame decorativo Corte um pequeno pedaço do arame Dobre e cole os pompons nas duas extremidades Decore com corações Agora sua boneca tem fones de ouvido quentes e glamurosos Eles são definitivamente edição limitada Para a próxima invenção Pegue um pedaço de EVA brilhante Recorte os óculos em forma de coração como esses Faça fendas para os olhos Corte duas peças de um clipe E prenda nas hastes Faça o vidro de plástico transparente Óculos super modernos para uma boneca LOL Estão prontos Ela pode se agavar o quanto quiser Porque ela não pode ver os haters E agora você precisará de uma caixa pequena, plana e quadrada Corte ao meio Faça dois furos em uma das metades Faça cortes ao meio e nas laterais Cubra os dois furos com fita adesiva Cubra o lado com uma tira de papel de scrapbook Cole as alças de meias contas nas portas Faça um armário de uma porta com a segunda parte Em seguida, pegue outra caixa Vamos fazer um armário de cozinha de uma parte dela Fixe as portas que se abrem a ela Cole uma camada de papel lilás na outra parte E um pedaço de papel branco no topo Cole dois botões banhados a ouro na frente Eles serão os acendedores Prenda os rebites pretos na superfície branca Essas serão as bocas Cole os armários no pedaço de papelão Voilá! Uma mini cozinha LOL está pronta! Tem tudo o que você precisa Um fogão e armários espaçosos Você pode cozinhar algo delicioso Para a próxima arte LOL Você precisará de um modelo de mini copo de pipoca Corte! Dobre ao longo das linhas e cole-as juntas Pegue pipoca de verdade E quebre em pedaços pequenos Enche o copo com ela Você pode ligar para os seus amigos Para assistir a seu filme favorito Em seguida, você precisa de canudos de plástico Insira o arame em um dos canudos Dobre assim Faça o mesmo com o segundo canudo Dobre o resto dos canudos em pedaços iguais Cole-os nas bases Você fez uma cadeira confortável Faça a segunda cadeira menor Agora seus filhinhos terão um lugar para se sentar Para a próxima dica Pegue um pedaço de papelão retangular Dobre ao meio Cole as contas bonitas como pernas Recorte quatro retângulos de EVA Corte uma capa de microfibra azul Dobre ao meio e cole todos os lados Faça quatro pedaços Coloque LOL no topo de dois travesseiros Cole com cola quente todas as almofadas no sofá Para que elas não caiam O sofá LOL está pronto para se sentar Ligue para todos os seus amigos Há espaço suficiente para todos Se eles forem pequenos E agora pegue um pedaço de pano com lantejoulas dupla face Dobre para baixo Costure deixando um lado intocado Vire de dentro para fora Preencha com enchimento de poliéster Costure o lado restante Você fez uma almofada muito macia e aconchegante Coloque um adesivo nela Faça a segunda almofada menor Elas brilham e reluzem tão intensamente Que você não consegue tirar os olhos delas Um ótimo complemento para seu sofá favorito Para a próxima ideia Você precisa de arame E um pouco de tecido de bolinhas rosa Dobre o tecido para baixo E costure ao longo da borda Use um bastão de madeira Para virar do avesso Insira um pedaço de arame dentro Cole com cola quente no final restante Você tem uma fita flexível Sua bebê LOL agora tem um novo acessório da moda Esse acessório de cabeça é adequado tanto para reuniões em casa Quanto para passear com as amigas Em seguida, pegue um pedaço de tecido de microfibra Recorte pedaços como esse Costure o primeiro Em seguida, vire o do avesso Prenda o velcro nas bordas Agora você pode abrir e fechar Em seguida, costure três partes do capuz juntas Costure o pijama Cole as orelhas engraçadas feitas de aveia branca por cima E um rabo engraçado feito de um pompom atrás Agora sua boneca LOL tem um kigurumi da moda É tão confortável e quente Bons sonhos, baby! Você gostou do nosso artesanato LOL? Deixe-nos saber quais você vai experimentar E não se esqueça de curtir esse vídeo E se inscrever no nosso canal Muitas ideias mais interessantes para criatividade e jogos estão chegando! Muitas ideias mais interessantes para criatividade e jogos estão chegando! Muitas ideias mais interessantes para criatividade e jogos estão chegando!